A gente invadiu o Snap da Caras! Hoje eu vou estar aqui com vocês divulgando a novela Terra Prometida! Nessa ação, a empreiteira teria feito reformas no sítio de Arte Baia, no interior de São Paulo e também no triplex do Guarujá, no litoral paulista. Olha quem tá comigo! Só mulheres lindas, hein, caras! Gente, pra falar da Terra Prometida, que estreia hoje à noite, oito e meia! Agora a gente vai fazer umas fotos, cadê? Olha a minha galera, viu o nosso motora? Olha que maneiro aonde eu estou capaz de fazer as minhas vozes! No Tapuíl, um lugar maneiríssimo que vocês têm que conhecer aqui em São Paulo. A minha fotógrafa é a Pri Sessai! Oi! Acabou as fotos, acabou a entrevista, agora a gente vai voltar para o Rio de Janeiro, para assistir a Nubá. O que foi? Eu estou pensando, sabe? Eu vou dizer,li, estou a sair da jakina. Aí! Aí! Aí!